Todas as despesas decorrentes da interrupção ou atraso da viagem, inclusive transporte de qualquer espécie, alimentação e hospedagem, correrão por conta do transportador contratual sem prejuízo da responsabilidade civil. Então, a responsabilidade civil no país, até porque é um transportador aéreo regular ou até de transporte não regular, todos os requisitos, como está regulado por um órgão do governo e o governo é o poder concedente e, no caso do não regular, é o poder que autoriza a atividade, ele exige que estas despesas fiquem por conta daquele que está transportando dentro do contrato. Além, logicamente, ele, em virtude dessa exigência no CBA, ele não exclui a responsabilidade civil do transportador. O que é responsabilidade civil? A indenização que ele deve conceder, provavelmente, se comprovado assim for o prejuízo causado, ao usuário por aquele tipo de atraso, por aquele tipo de interrupção, onde, logicamente, esse usuário tenha tomado um prejuízo. Lógico que isso aí guardado as proporções dessa responsabilidade civil, porque tem que ser analisado para ele poder exigir isso, ou em juízo, ou até administrativamente. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas legais constantes do bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de ato que cause incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifique a aeronave, impeça ou dificulte a execução normal do serviço. Então, muita gente não sabe como o usuário do transporte aéreo são obrigados a sujeitar-se a isso. É um contrato. Esse contrato tem lá alguns requisitos. Ah, o contrato para você entrar na minha empresa A, que é uma empresa regular, que vai deslocar daqui Rio de Janeiro para Porto Alegre, eu embarcando no Galeão, eu tenho que passar pelo pórtico lá. Então, lá no contrato vai estar bem claro que você terá que passar pela inspeção aeroportuária. Ah, não, mas eu não quero passar. Na hora que você contratou, você aderiu àquele tipo de atividade. Então, você não pode se furtar, logicamente, se utilizar do transporte aéreo que a gente está falando. Além do que, aqueles requisitos, vamos supor, estar fixado lá que é proibido carregar determinado equipamento, determinado bem ou mercadoria que pode pôr em risco, ou tem uma legislação proibitiva daquilo ali, você como transportado, usuário do transporte aéreo, deverá acatar se aquela proibição o atingir. Além disso, qualquer prática do passageiro, ah, ele bebeu muito, entrou bêbado, aí depois decolou, está causando um dano danado, mas eu vou a Rio, a Belém, e ele já está causando um dano aqui no Rio de Janeiro. O primeiro comandante da aeronave, como vocês estão estudando, ele é a autoridade responsável durante o voo, ele pode decidir em descer no primeiro aeroporto alternativo, e, logicamente, chamar a polícia devida, provavelmente a polícia federal, e para que conduza aquela pessoa, porque ela não tem condição de estar ali no voo, ela está atrapalhando o voo, a segurança do voo. Isto será, se ele tiver uma prática nociva contra o voo, às vezes ele tem uma prática realmente de delinquir no voo, ah, ele agride alguém, ele está praticando dano ao patrimônio público ou privado, tudo isso pode ser motivação para que impeça ele a ingressar no voo. Então, é importante esse requisito aqui para que o usuário tenha conhecimento perante o CBA. A execução do transporte ainda aéreo de passageiro compreende as operações de embarque e desembarque, além das efetuadas à bordo da aeronave. Então, muita gente fala assim, ah, eu estou no transporte de passageiro, mas o meu problema é só dentro do voo. Não, o procedimento de embarque e o procedimento de desembarque também está envolvido, lógico, além daquele a bordo da aeronave, como a gente falou ainda agora. Considera-se, eu deixei sublinhado e afirmo a vocês que pode ser uma questão de prova. Considera-se, operação de embarque, a que se realiza desde quando o passageiro, já despachado no aeroporto, transpõe o limite da área destinada ao público em geral e entra na respectiva aeronave abrangendo o percurso feito a pé por meio mecânico ou com a utilização de viatura. Então, a operação de embarque, quando você sai da área pública e entra numa área restrita para o embarque, ali ela já iniciou. Ah, e quando, por exemplo, eu tomo aquele ônibuzinho ou eu sou conduzido a pé dentro da pista do aeroporto até embarcar na aeronave. Em todos os dois casos, no ônibuzinho ou a pé dentro da pista da aeronave, se você já passou da área pública para uma área restrita para a operação de embarque, aquilo ali está na operação de embarque. E, logicamente, até você adentrar a aeronave, como aqui está bem colocado. Já a operação de desembarque inicia-se com a saída do passageiro da aeronave e termina no ponto de interseção da área interna do aeroporto e da área aberta ao público em geral. Então, na hora que todos vocês têm a noção que saíram da área restrita e encontraram o público em geral, ali terminou a operação de desembarque. Então, se saiu da aeronave, deslocou-se pelas mesmas condições a pé no pátio lá com o preposto da empresa ou no ônibuzinho que é dado pela empresa ou pela própria administração aeroportuária, chegou na área restrita, saiu da área restrita, adentrou na área pública, naquele momento cessou a operação de desembarque. Importante essas caracterizações e saber qual é o momento, qual a atividade, onde são as áreas que eu estou dentro da operação de embarque e também da operação de desembarque. Ok? Nota de bagagem agora. Então, aqui, para a gente ter um conhecimento importante, a nota de bagagem é aquela que você recebe em virtude de você ter embarcado bagagem, você passageiro. No contrário de transporte de bagagem, o transportador é obrigado a entregar ao passageiro a nota individual ou coletiva com a exponente, igual o bilhete de passagem. Ele pode ser individual ou coletivo, dependendo de como foi aquela compra. Em duas vias. Então, vamos guardar para a prova. Nota de bagagem, você pode notar quando você recebe, ela sempre está em duas vias. Com a indicação do lugar e a data emissão, pontos de partida e destino, número do bilhete de passagem aérea do passageiro, quantidade, peso e valor declarado dos volumes. Por quê? Porque ela está em duas vias, nós precisamos linkar quem é o passageiro, o volume dele de bagagem, para que no destino haja esse encontro entre passageiro e sua bagagem. A execução do contrato, logicamente, da nota de bagagem, inicia-se com a entrega ao passageiro da respectiva nota e termina com o recebimento da bagagem. Então, na hora que você faz o check-in, que maiormente é isso que acontece, você entrega a bagagem, ele te dá o bilhete de passagem aérea seu e te dá colado normalmente atrás aquele tiquezinho, aquela notazinha de bagagem para comprovar que você tem uma bagagem. Entrou na aeronave, coisa e tal, vou desembarcar do Rio de Janeiro em São Paulo. Quando eu saí lá em São Paulo, fica lá dentro da esteira, eu identifico minha bagagem, peguei, só que na saída tem sempre um checador ali, uma pessoa que está fazendo o check da empresa para ver se aquela bagagem realmente pertence a você. Por isso que tem duas vias. Se você, aí já estou até antecipando isso como prática, se você viu alguma avaria, é ali algum problema, alguma violação, é ali que você tem que fazer menção sobre o problema que você identificou na bagagem. A execução do contrato inicia-se com a entrega ao passageiro da respectiva nota e termina com o recebimento da bagagem, como nós falamos. Aí, dando sequência, poderá o transportador verificar o conteúdo dos volumes sempre que haja valor declarado pelo passageiro. Além da bagagem registrada, é facultado ao passageiro conduzir objetos de uso pessoal como bagagem de mão. O recebimento da bagagem, sem protesto, avaria ou atraso, faz presumir seu bom estado. Então, se no volume, o peso, ou aquilo que você está dizendo que tem dentro daquela bagagem, a empresa aérea, não é que desconfie, mas ela acha que não é muito bem aquele peso e não é aquele material que está ali, ela pode pedir para você comprovar que é aquilo ali. Ela não vai fazer inspeção na sua bagagem, ela vai pedir que você comprove aquilo que está ali dentro. porque, logicamente, atividades são de funcionários específicos que estejam ali. Além disso, nós temos dentro da bagagem, é facultado ao passageiro conduzir objetos de uso pessoal. Então, às vezes, eu posso ter uma bagagem de mão e eu vou conduzir isso aos meus objetos de uso pessoal, pasta de dente, escova de dente, às vezes, a carteira, com a sua identificação de dinheiro naquela bagagem de mão. O recebimento da bagagem, que é isso, da nota de bagagem, onde você despachou a sua bagagem e está recebendo ela de volta, ele tem que ter o protesto ou da avaria ocasionada ou do atraso da chegada dela. Se você recebeu a bagagem atrasada ou que ela sofreu uma avaria e você omitir e a recebeu e não falou nada, presume-se o bom estado da bagagem. Eu não estou falando que judicialmente, depois, você não pode conseguir nada com relação a isso. Porém, isto pode ser um acontecimento que vai te dar esse direito, logicamente, de reclamação perante o CBA, administrativamente, junto à empresa, se você contestar isso à avaria ou o atraso sob a nomenclatura de protesto junto à empresa lá no balcão direitinho. Muito bem, uma questãozinha aqui só para nós conhecermos rapidamente. Serviço de táxi aéreo constitui modalidade de transporte público ou aéreo não regular. Então, isso é verdadeiro ou falso para nós analisar perante o CBA? Considera-se a operação de embarque que se realiza exclusivamente quando o passageiro adentra a aeronave e sua chegada ao seu destino. O bilhete de passagem terá validade indeterminada a partir da data de sua emissão. Temos as afirmativas a analisar se apenas a 1 é verdadeira, se 1 e 2 são verdadeiras, 2 e 3 verdadeiras, somente a 3 verdadeiras e todas as afirmativas são falsas. Então, vamos analisar essa questãozinha aí agora, vocês pensem um pouquinho antes de passar, mas vamos lá para a resposta. Serviço de taxa aéreo constitui modalidade de transporte aéreo não regular. É verdadeiro para nós. É um transporte aéreo não regular, não é regular, porque ele não tem aquela regularidade da publicidade do ponto a ponto. Considera-se a operação de embarque que se realiza exclusivamente quando o passageiro adentra a aeronave e sua chegada ao seu destino. Olha lá o que nós colocamos para vocês, ingresso da área pública. essa área pública é sair da área pública e entrar numa área restrita, onde está o público em geral, no caso a operação de embarque. E entra na aeronave, ter a necessidade de entrar na aeronave, não faz parte da chegada do destino, ou seja, o destino, a operação de destino é outra. Então, esse explicativo aqui é interessante para nós, então, por isso deixou isso falso. O bilhete de passagem terá a validade indeterminada a partir da data de sua emissão. Não, nós vimos lá que o prazo de validade da data de emissão é um ano. Então, a resposta correta é a afirmativa 1, letra A. Ok? Ok?